Essa é a terceira fase da operação da Polícia Civil em parceria com a Polícia Rodoviária Federal que investiga a venda de peças de carros roubados e furtados na Vila Canaã. Se trata da operação chamada Desmantelo. Nessa terceira fase nós estamos dando cumprimento a uma ordem judicial de suspensão de atividade econômica. Com a conclusão de parte da investigação, parte em relação a alguns investigados, o Ministério Público requereu ao juízo que fosse suspensa a atividade econômica dessas empresas cujos proprietários foram denunciados pelo Ministério Público depois do indiciamento da Polícia Civil. Então vamos lembrar que em janeiro, nos dias 23 e 25, nós cumprimos 118 mandados de busca e apreensão. Na época nós tínhamos 35 mandados de prisão temporária. Com o avançar das investigações, a apreensão dos aparelhos celulares, foi possível relatar o inquérito policial, indiciando parte das pessoas investigadas. Em cima deste trabalho, com o oferecimento e recebimento da denúncia, hoje a Polícia Civil dá cumprimento a esta ordem judicial de suspensão da atividade econômica. As lojas devem ficar fechadas por até 120 dias por determinação judicial. Se nesse período forem constatadas movimentações ou vendas informais, os donos podem ser presos. É preciso dizer que o que está sendo hoje feito pela Polícia Civil, dando esse cumprimento à ordem do juiz, foi também oficiado para a Secretaria da Economia, para a Junta Comercial do Estado de Goiás, a fim de que a inscrição estadual, esse CNPJ, eles tenham também um bloqueio via sistema, pelo período que o magistrado entendeu viável para que o processo caminhe. As operações realizadas em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal já levaram para a cadeia 36 pessoas. Nós temos motoristas que fazem o transporte interestadual, pessoas do Estado de São Paulo com envolvimento no corte, na adulteração destes veículos furtados e roubados para que as peças venham para Goiás. Aqui nós temos os lojistas que recebem essas mercadorias e as colocam em circulação. Hoje, a suspensão de atividade econômica de empresas, ela se dá em empresas em que nós temos lojistas foragidos, nós temos lojistas que já respondem presos e que também já respondem em liberdade. Todos fazem parte de uma mesma organização criminosa que atua em todo o país. Furtam e roubam carros em São Paulo e no Rio de Janeiro, desmancham alguns para trazerem só as peças em caminhões ou trazem o carro inteiro. Aqui nós investigamos o furto, roubo, a receptação, a adulteração deste sinal identificador dos veículos automotores e a receptação, bem como a integração de uma organização criminosa, o que ficou já demonstrado para parte dos investigados, já denunciados por integrarem a organização criminosa. De acordo com o Detran Goiás, mil lojas estão ativas na região da Canaã atualmente, mas apenas 20% são legalizadas e vendem produtos com procedência. É importante destacar que não é proibido vender peças usadas, desde que elas não sejam produtos de crime.